Beleza pessoal, então vocês viram que está funcionando aqui perfeitamente, né? Agora, só que agora então a gente vai entrar em alguns detalhezinhos aqui a mais que eu preciso mostrar para vocês, não adianta, faz parte do processo de programação. Então veja que eu tenho a vir aqui para adiantar, eu já limpei aqui a base de dados, certo? E aqui, o que eu quero dizer para vocês agora? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, opa, onde é que está aqui o meu programa? Está aqui. Eu vou botar aqui um AA, certo? E um AA aqui também. Beleza, vejo que está um AA, está um N aqui, por quê? Porque ainda não gravou. Opa, agora está um S, já gravou na base de dados, isso aqui vocês já estão cansados de fazer, certo? Mas, agora a gente entra em um pequeno detalhezinho pessoal, olha só, vejo como são as coisas, né? Tu acha que às vezes está bem encaminhado, tu vê que falta muito ainda, mas olha só. Tudo bem, não existe a gravação, vocês já perceberam que está funcionando perfeitamente, ele grava no local, aqui no banco de dados, aqui dentro do SQLite, do próprio celular, ele vai gravar lá no servidor, se você tem conexão ele já vai gravar, se você não tem ele vai ficar aguardando, né? E quando tu entrar dentro do aplicativo ele vai verificar se tem ou se não tem, enfim. Vejo que está muito legal já essa parte, né pessoal? Está bem interessante. Agora, por exemplo, eu vou fechar esse cara aqui, certo? Eu vou fechar esse cara aqui, aliás, não é preciso fechar, vamos fazer direto aqui, olha. Eu mudei para BB, certo? Estou aqui BB, ok? E aqui BB também, ok? Beleza? Vejo que ele mudou aqui para BB, certo? E aqui está dizendo que ele também, também mudou lá no, aqui, vamos ver aqui. Opa, vejo que não mudou aqui. Porém, aqui está dizendo que ele mudou. Estão vendo isso? Então ele está dizendo que ele mudou, porque na verdade o que acontece aqui é o seguinte. Esse S aqui indica que está, as informações estão no banco de dados. Quando a gente deu um novo registro, realmente, eles estavam lá e eles botaram isso aqui. Só que quando eu dou uma alteração, certo? Então, eu vou partir do princípio que essa alteração ainda não foi efetivada lá no servidor, porque eu posso estar sem conexão, por exemplo, né? Então agora a gente começa mais umas mudanças aqui. Nós temos que implementar aqui para que isso funcione aqui de forma correta, ok? Então, pessoal, o que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa, vejo que aqui, aqui já é o timer, né? Vejo que aqui, o que ele está fazendo nesse timer aqui? Ele está fazendo uma conexão com a nossa base de dados, certo? E simplesmente está mandando gravar os dados no banco de dados. Na verdade, vejo que ele só está fazendo isso aqui. Porém, o que acontece? Vejo que aqui, deixa eu ver aqui, quando eu faço uma alteração, ele, na verdade, ele não está fazendo absolutamente nada, certo? Por quê? Porque a primeira vez ele entrou aqui, porque eu estava desconectado, né? Então, ele entrou aqui. A segunda vez, ele já não entrou aqui dentro. Na verdade, ele nem entrou aqui dentro, tá? Por quê? Porque esse cara aqui está desconectado. Porque depois que a gente fez esse cara aqui, a gente desativou o timer, mas a gente também desativou aqui, aliás, ele continuou conectado. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos desconectar esse cara aqui, para quê? Para que depois que ele fizer essa primeira alteração aqui, ele desconecte, senão ele nunca vai entrar aqui novamente, tá certo? Outra coisa muito importante, pessoal. Vejo que aqui, nós estamos entrando aqui direto para o insert. Só que, por exemplo, a segunda vez que eu... Se eu alterar essa informação aqui, certo? Já não é mais um insert, já é uma alteração. Então, o que nós vamos fazer? A gente já vai modificar também esse nosso cara aqui, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar se... Na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Onde está? Aqui, quando a gente perguntou se era uma alteração, um novo, né? Ou seja, se é um novo registro, ele manda inserir o novo. Se não, ele manda alterar, certo? Tem mais uma coisa aqui que nós vamos ter que fazer. Tu vê, né? É a dita coisa da programação. Veja que nós temos esse timer aqui, estão vendo? Deixa eu dar um CTRL-C aqui. Veja que é outra coisa. Veja que nós temos esse timer aqui. Esse timer, ele é só executado quando eu estou dando um novo registro. Veja que eu não estou executando esse cara aqui quando eu fizer uma alteração. Ou seja, ele nunca ia executar aquele lá. Mais um motivo. Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos dar um CTRL-X. E nós vamos botar ele aonde? Vamos botar ele aqui. Depois, descende. Por quê? Porque se o cara digitou uma descrição, né? Independente. Se não estiver vazio porque digitou. Então, independente de ser um novo ou se uma alteração, vai chamar o timer. Tá ok? E aí, lá no timer, porque do jeito que estava aqui, somente quando era o novo registro que ele chamava. Então, por isso que ele nem fez nenhuma mudança lá. Então, vamos ir lá para lá. E aqui, na hora de gravar, onde é que estamos aqui? Na hora de gravar, a gente vai dizer o seguinte. Ou seja, é o insert sim, mas é o insert quando? Quando eu estou dando um novo registro. Tá certo? Somente aí que é o insert. Uma coisa legal, a questão de debug. Veja que quando eu estou usando programação para o celular, é mais complicada a parte do debug, porque não é o aplicativo desktop. Então, é mais complicado para você fazer esse processo de debuggar. Então, inclusive, eu vou botar aqui um outro listing aqui. Esse meu list item 9 aqui. Esse cara aqui vai ser para novo ou alteração. Só para a gente poder acompanhar novo ou alteração. Tá? Então, por default é novo ou alteração. E aí, o que eu vou dizer aqui? Esse list item 9 aqui. List item 9. List. List. List box item 9. .text. A gente vai dizer, então, que ele é um novo. Pessoal, se fosse o aplicativo desktop, então, eu não precisava fazer isso. Eu poderia simplesmente debuggar. Aqui é mais complicado para ele debuggar lá no celular. Então, é difícil de a gente fazer. Então, vamos fazer dessa forma. Então, é um novo. Se não, vale a pena. Eu estou fazendo dessa forma aqui. Para garantir, se não, man, se ele for alteração, né? Alteração. Então, else aqui. Else. Se for uma alteração. Então, esse aqui vai ser uma alteração. Vai ficar só mais fácil para a gente saber se ele entrou aqui dentro, se ele está conseguindo fazer. E aqui, pessoal, vem uma coisa muito importante. Se for um novo registro, nós vamos passar o código do celular para cá. Certo? Contra o x aqui. Vamos passar tranquilamente esse código do celular para cá. Então, é um insert. Passamos os dados. Se não, se não for uma inserção, mas for um novo registro, então, eu não preciso passar esse cara aqui. Mas, eu vou precisar fazer uma pesquisa. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma pesquisa neste campo. Então, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Eu errei aqui. O list box. Vai ser uma alteração. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa, tá? Ou seja, eu vou dar o meu client das set que nós temos aqui. Ponto. A gente vai dar aqui um locate. E aí, a gente vai, simplesmente, a gente vai pesquisar, então. Onde é que nós vamos pesquisar, pessoal? Em qual campo? Exatamente no código do celular. Aqui, o ctrl-c, vírgula. O que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar o meu código do celular. Pessoal, por quê? Porque eu posso ter mais de um registro lá, aqui no banco de dados. Estão entendendo? Aqui eu posso ter mais e posso ter aqui. Por exemplo, imagina que 100 pessoas entraram no meu evento. Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou saber? Eu quero alterar o quê? Então, eu tenho que fazer uma pesquisa desse banco de dados para eu saber qual que eu quero alterar. Então, vou dar aqui um... Vou partir aqui. Coisa que a gente já... No case... In... 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 Então, beleza. Então, ele vai fazer uma pesquisa. Aí, o que ele vai fazer? Se ele conseguiu localizar esse camarada aqui, aí nós vamos dar um insert nesse cara aqui. Na verdade, ele vai conseguir localizar, né? Porque se eu estou editando, significa que o camarada realmente está lá. Então, depois disso, a gente vai dar um client-dataset-key.edit. Pessoal, uma coisa muito importante que eu vejo, às vezes os alunos se perdem por pouca coisa, que é o seguinte. Opa, aqui é a alteração, né? Oxa. Por exemplo, se tu botar esse camarada aqui antes, ó. O cara... Ah, então, se for uma alteração, bota em modo de edição e localiza. Gente, vai dar problema na Kombi, tá? E tem que ser, primeiro tu pesquisa, localizou o código, aí tu manda editar esse camarada, tá? Ok, pessoal? É assim que as coisas funcionam, tá bom? Uma coisa também que tu pode estar fazendo aqui... Bom, essa aula aqui já passou daqui de 10 minutos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Na nossa próxima videoaula, vamos estar continuando com isso aqui, para nós entrar na reta final disso, para a gente trabalhar com os nossos iBeacons. Um abraço, até mais e tchau.